Nós estamos incluindo, inclusive a partir do dia 22 de agosto, dez dias quando você vai vir beber da água da vida aqui no Templo de Salomão. Eu estou falando aqui do Templo de Salomão. Nós estamos transmitindo essa programação através do Templo de Salomão. Então a luz divina já está brilhando aí dentro da sua vida, da sua casa, abrindo sua mente, o seu coração, o seu entendimento. Então, no dia 22, a partir do dia 22, o templo, as portas do templo estarão abertas pela manhã e à noite para receber as pessoas interessadas em ter uma vida nova, em beber da água da vida, em ter a sua vida transformada, em ter a sua vida avivada, a partir do dia 22 de agosto. Agora, como que eu faço? É a pergunta que você faz. Como que eu faço, bispo, para ir no templo, para reservar o meu lugar, reservar a minha poltrona? Como que eu faço? É simples, é de graça, você não tem que pagar nada, mas você tem que ter uma credencial. E para você obter essa credencial, você pode adquiri-la no Brás, na Celso Garcia 499, aqui no Brás, ou em qualquer Igreja Universal do Reino de Deus. Vá, reserve o dia, o seu dia para estar aqui conosco. Nós estamos avisando quase um mês de antecedência, justamente para que todos, todos possam ter oportunidade de vir. E se você não encontrar lugar no dia 22, você vai encontrar no dia 23. Se não for no dia 23, vai ser no dia 24. Mas, com certeza, se você for agora, neste momento, nesses dias, você vai conseguir guardar, reservar a sua cadeira, a sua poltrona, aqui no Templo de Salomão, juntinho ao Brás, a Igreja Universal do Reino de Deus do Brás. Você, então, deve vir a uma Igreja Universal, pegar a sua credencial, marcar o seu lugar, para que no dia marcado você possa estar aqui conosco. Então, dia, a partir do dia 22, as portas do Templo já estarão abertas para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho